A CIDADE NO BRASIL 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 ARR nazату Tá bem, Jungus Você se divertiu Eu sou o Woldierd Diga... O que Você traz pra ela em colocar aqui? Não, não... Eu sou o Woldierd Você? Até parece. Eu sou o Ogierd. Vocês são hilários e eu adoraria dar mais gargalhadas. Mas o tempo urge. Opa, opa. A merda ficou séria. Vim pelo monstro no esgoto. Ogierd von Everett ofereceu uma recompensa por ele. A merda era séria desde o começo. É o caso de sempre com um bruxo. Como assim? Eles tiram suas emoções. Por isso que são sérios. Parece que enfiaram uma lança no seu cu. Tá bem, mestre bruxo. Chega de piada. Aguentou um bocado delas. Me impressionei. Venha. Eu te levo até Ogierd. Do que te chamam? Geralt de Rivia. Um conselho, Geralt de Rivia. Quando achar Ogierd, tente deixá-lo interessado. Tenho que deixá-lo interessado? É ele que quer o monstro morto. É, mas ele não precisa que... Ah, também, senhor. Tenho um convidado. Você sabe que tipo de esculturas vendem pelos melhores preços? Estátuas de deuses, nuas e bustos reais. E o que temos aqui? Uma mulher pelada. O que você acha dela? Estou sóbrio demais para este tipo de conversa. Prefiro falar sobre o contrato. Ah, um homem em ação? É claro. Ah, eu já gostei de Voticelli. Da vida que ele dava a um pedaço de pedra fria. Mas olho para ela agora e só parece uma pedra simétrica. Sem defeito na superfície. Perfeita de doer. Tão sem vida e sem sal quanto uma pedra na estrada. Assim é melhor. Mais interessante, ao menos. Muito bem. Ao assunto em questão. Vamos voltar à companhia e provar os comes e bebes primeiro. Vida longa, o Ataman! Vida longa, o Ataman! Vida longa, o Ataman! Venha beber conosco. Ora, não temos escolha agora. Traga-nos um vinho, meu bem. E algo para beliscar. O monstro no esgoto. Sabe de mais algo? Não faço ideia do que seja. Só que é letal. Não me afetaria se a minha cozinheira não tivesse sido uma vítima. Ah, a carne que ela preparava era única. Ela estava no esgoto caçando? Para trazer carne? Não. Ela foi a uma feira com uma irmã ou prima. Não importa. A maluca a convenceu que um príncipe que virou sapo vive nos esgotos de Oxenford. E sabe como são as mulheres. Querem um príncipe e mergulham na merda para consegui-lo. Vi se não era diferente quanto a isso. Foi lá e nunca voltou. Não foi a primeira, pelo que parece. Ei, deixe ela em paz. É assim que você trata a filha do senhor da mansão? Peço perdão. Onde estávamos? Ah, sim. O contrato. Então, vai aceitar? Vamos resolver uma formalidade antes. O pagamento. Não se preocupe. Volte com a cabeça da fera e você terá o que desejar pedir de mim. É bastante generoso. Mesmo assim, preferiria estabelecer um valor. Ah, tá bem. Quanto você deseja? Trezentas? Quatrocentas coroas? Quatrocentas e cinquenta. Ser, isso será além do souvenir que for que desejar levar. Considere a fera morta. Confiante? Traga-me a cabeça dela e a recompensa será sua. Ei, você! Olho de gato! Meu nome é Geralt. Mas vou te chamar de olho de gato. Isso é um problema? Vá direto ao assunto. Tem uma proposta potencialmente lucrativa, olho de gato. Matar o meu amigo, o Klaivert. Precisa descobrir quem foi e cortar a cabeça do cretino. Continue falando. O Klaivert traficava a Fistel. Há alguns dias ele foi para Arqueada levar uma entrega. Nunca mais voltou. Esteve lá? Viu de fato o seu corpo? Não, mas Klaivert era um filho da mãe de confiança. A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu. Isso só pode significar que está morto. Encontre o cuzão que fez isso. Encontre ele e mate-o. Pagarei uma boa grana. Preciso pensar melhor. Klaivert tem uma cicatriz na testa. Parece a sua. Veja isso e reconhecerá seu corpo. Falei que pensaria sobre isso. Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei. Você fará o que eu pedir. Posso apostar. Me procure em Oxenford. Na estalagem Alquimia, na praça principal. Homem e bebem e futebol. Lutam, dançam com magras cheias de maricão. Tchau. O que é isso? Eles procuravam o príncipe amaldiçoado. Vamos, chegue mais perto. Cortes feitos por uma lâmina. Nenhum monstro fez isso. Ah, não vai não. Me ouviu? Nem pense nisso. Por favor, não faça isso comigo. Shani. Gerald? O que está fazendo aqui? Tentando salvar a vida dele. Me ajude. Shani, acalme-se. Ele morreu. Eu tenho certeza que algo pode ser feito. Solte. Droga! Tudo em vão. Você fez o que pôde. Obrigada, Gerald. É, é bom te ver. Você também. Não te vi mais depois que parti de Visima. Para onde foi? O que tem feito? Em suma, tratei doentes e feridos como sempre. Especialmente na minha clínica em Oxenfort. As da Redania me chamam para ajudar o exército às vezes. Vou querer saber da história completa também. Claro, mas depois de sairmos desse esgoto. O exército da Redania te forçou a vir aqui também? Ou só está aqui para um agradável passeio pelos esgotos? Recebi suas ordens esta manhã. Parti com uma unidade inteira, mas algo nos atacou. Por que te mandaram aqui para baixo? Conte-me, se não for segredo, claro. Preciso de uma amostra do veneno da fera que ronda esses esgotos. Ela não só mata quem desce aqui, sabe? A água em vários poços está contaminada. As pessoas adoecem, inclusive soldados jodorianos. Pretendo matar a criatura. Te levo uma amostra do veneno depois. Obrigada pela oferta, mas prefiro ir com você e coletar a amostra pessoalmente. A criatura é perigosa. Você viu do que ela é capaz? Sou uma garota crescida, Gerald. Cuido de mim mesma e não tente me convencer do contrário. Sabe que faço o que quero. Ah, certo. Você que sabe. Então me mostre onde o monstro te atacou. Por aqui. A grade está bem deformada. Algo grande bateu nela, com muita força. Fechei ela quando fechou. O monstro deve ter se batido nela. Ainda bem que aguentou. Mas agora precisamos controlar ela. Cuidado. O monstro ainda pode estar aqui. O monstro ainda pode estar aqui. Soldados da sua escolta. Sim. São eles. Vern. Miklas. Ah, pobres rapazes. A criatura não é de brincar, ao que parece. Eles salvaram a minha vida. O que ocorreu exatamente? Chegamos aqui e o Miklas começou a procurar pegadas. Aí os afogadores a atacaram. Os soldados deram conta deles. Mas Franz foi ferido. Foi na perna. Ele e eu ficamos pra trás. Tentei fazer curativos enquanto o Noz vigiava. Aí a fera apareceu. O Noz me empurrou pra saída e correu pra cima do monstro. Me virei e vi ele ali, deitado, coberto por uma substância pegajosa. Corri pra buscá-lo e arrastei ele até onde você nos encontrou. Onde estava o monstro? Miklas e Verno afastaram de nós e pagaram caro por isso. Conseguiu ver bem o que atacou vocês? Tudo foi tão rápido. Não, não consegui ver direito, não. Só vi por trás. Sei que era grande. Gosmentor. Preciso dar uma olhada. O homem que você remendou tá aqui? Franz? Não o vejo. Acha que o monstro o levou embora? Pode ser. O monstro deve ter entrado ou saído por aqui. É fundo. O nível inferior dos goldos foi fechado há anos, mas Verno, comandante, tinha a chave mestra. Vou ver se encontro. Geralt! Você está bem? Tô bem. Não consigo descer por aqui. Vou procurar em outro lugar. Cuidado. Materialos. A chave mela. Ô, vou procurar em outro lugar. O senhor que faz ali não existir? O que é isso? Outra romântica desafortunada. Veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Outra romântica desafortunada. Veio desfazer a maldição do príncipe. Geralt, você está bem? Estou bem. E você, como entrou aqui? Verno, comandante, tinha uma chave para a grade. Veja, é o Franz. O que sobrou, você quer dizer? Que tipo de criatura faria isso? Muitos atoradores aqui. Isso significa algo? Quer dizer que o monstro não os ataca. Parece que ele se dá bem com as criaturas dos esgotos. Algum tipo de simbiose. Interessante. O que? A perna do Franz estava ferida, certo? Sim, logo acima do joelho. Conseguiu aplicar algo nela? Sim, um pouco de álcool, mas só. Por que pergunta? Veja, metade da perna do Franz desapareceu. O monstro deve ter levado. Os outros corpos estavam intocados, exceto pelas feridas de combate. Está sugerindo que a criatura gosta de álcool? Aham, misturado com o sangue. Duvido que vamos descobrir algo mais aqui. Precisamos do covil. Logo atrás de você. Corpo de uma mulher, coberto de gosma. O monstro deve ter deixado para depois. Johnny, cuidado. Cuidado. Shani, consegue pegar as suas amostras aqui? Claro, junto com muita sujeira, escombros e fezes de afogadores. Preciso de uma amostra limpa, do covil seria ideal. Muita gosma aqui, basta para a sua amostra. Seria mais que suficiente se não estivesse contaminado. Shani, cuidado. Puxa. Ora, vamos. Shani, cuidado. Afogadores mortos por toda parte. Estranho. O monstro parecia tolerá-los. Acho que só se não chegassem muito perto. Cadáveres em decomposição, gosma e aquele fedor. Este tem que ser o covil. Fresco e úmido, a criatura esteve aqui. Vou coletar minha amostra. Todos os túneis e corredores estão aqui. E agora? Preciso atrair a fera. Como? Nem sabemos que tipo de monstro é. Sabemos que gosta da mistura de sangue e álcool. E por acaso tenho álcool comigo. Espero que não planeje se cortar ou... Relaxe. Tem muitos cadáveres. Vou usar um deles. A amostra que coletou é o suficiente? Espero que sim. Mas queria pegar o veneno puro, depois que matar o monstro. Para preparar um antídoto, não vai precisar com a criatura morta. Não é assim. Tem pacientes envenenados. Além do mais, posso estudar o veneno, testá-lo e talvez descobrir propriedades interessantes. Vou trabalhar. Duvido que eu ajude numa luta. Mas pode precisar de mim depois. Vou achar o esconderijo. Seria melhor você esperar na superfície. Ou em casa. Mas... Sem mas. Espere na passagem por enquanto, se precisar. Preferiria que não esperasse, mas quando o monstro vier, corra para a superfície. Ah. Tá bem. Shani, olha pra mim. Me prometa que vai ficar de fora. Prometo. Ótimo. Agora se esconda. Tome cuidado, Gerald. Tome cuidado, Gerald. Ôtimo. Tchau, tchau. 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 Sai todo o meu charme tosse. Tchau. 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 com o seu capitão é o cão você matou o nosso príncipe vai pagar por isso que ele é falar se dependesse de mim já estaria morto não é nossa para exigir é do rei juramos pela nossa honra como eu digo leve-me ao seu capitão por que vai a lei e é que ele é o que eu O que aconteceu? O que ele disse? Disse para ficar quieto e que será enforcado em duas semanas. E daí ele disse algo como, Veremos quem está de humor para piadinhas então. Por quê? O que eu disse? Que você queria o chapéu da tia dele. A ideia era essa, pelo menos. Ótimo. Pare com isso. Não adianta falar com eles. Tudo que vai ouvir são rosnados. E eles ficam mais arrogantes, reparou? Como aquele felino, qual é o nome? Tem alguém aqui que fale o idioma comum? Tenho mercenário com eles. Parece ser de Aedirne. Ele me recrutou para guiá-los pelos escudos. Ah, o mago que lidera eles fala um pouco. Ouvi ele falando, mas duvido que falem com você. Se fosse você, dormiria em vez de bater boca. Temos uma longa viagem pela frente. Sono não é o que preciso. Alguém com quem possa me comunicar é o que eu quero. Saudações, gente. Lembra de mim? Me lembro. Eu vou te matar primeiro. Ainda não provei. Não parece promissor, como a sua situação. Poderia tentar tirá-lo daqui, sabe? Você deseja desembarcar, não é? Sim, claro. Mas como diabos você... Ah, mais do que espera. Irei te ajudar, Jellet. Mas antes, preciso saber se você devolverá o favor. Certo. Não posso conseguir algo com nada. De fato. No fim de tudo, sou um comerciante. Então, quer minha ajuda? Sim. Combinado. Quando tudo acabar, nos encontraremos novamente na encruzilhada, sob os salgueiros perto do vilarejo de Yandra. Ah, e eu devo te dar algo. Para se lembrar de mim. O que é isso? Uma marca que nos torna... Sócios. Com quem está falando? Com... Ninguém. Nunca gostei de navios. Nadinha. São como demônios. Embrulham o meu espanto. Ah, dormir durante tudo isso seria ótimo. Não barganhei por uma tempestade. Acho que isso significa um aumento na tarifa. Levem-nos para o filho insegurança. A recompensa do rei será generosa. E o prisioneiro? Devemos levá-lo perante o rei. Arrisquei a minha honra nisso. Não podemos levar só a cabeça do rei ao seu rei. Como faremos com o outro? O outro se afogar. Não podemos fazer nada. Neste entregaremos o filho. Além do mais, desejo ver o inferno ao qual o rei certamente... Que tipo de inferno? A punição para o rei de Cidio impõe isso aqui. Escolamento em reis de menos. O outro se afogar é o rei de Cidio impõe isso aqui. É hora de acabar com isso. Mostra o rei de Cidio impõe. Caramba! E aí 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 E aí